Olá Anderson, Rodrigo Goulart da Rádio Chapecó. Bom Anderson, um ano especial, chapecoense campeã catarinense, você sendo titulado agora, o acesso, aí apenas aguardando a questão matemática, briga pelo título, gostaria que você falasse desse teu momento na carreira, se é a melhor fase, o melhor momento desse tempo todo que você está no futebol. Fala Rodrigo, beleza? Sim, para mim individualmente assim, está sendo o melhor ano da minha carreira, claro que os meus companheiros têm me ajudado, têm deixado eu mais tranquilo dentro da partida, o Humberto, então isso facilita, e também resultados junto com a performance individual, e isso valoriza bastante, porque não adiantaria nada eu estar fazendo grandes partilhas se os resultados não estivessem vindo. Então eu creio que está sendo um ano muito bom para mim, de regularidade, e eu fico muito feliz de estar passando esse momento com a Camila da Chapecoense. A gente viu claramente a sua característica de área a área, defensiva para ofensiva. Essa aqui é uma característica também do futebol moderno. Fala um pouco sobre como você busca trabalhar para parecer bem defensivamente, mas ser também um elemento de surpresa, que na última partida deu certo, você acabou marcando o primeiro gol da Chape. Fala Rangel, beleza? Então cara, eu agradeço muito a preparação física do Marcelo ali, da comissão técnica, porque isso é um esforço físico muito grande dentro da partida, então eles têm me ajudado dia a dia no trabalho para que eu possa desempenhar isso dentro da partida. E em relação a aparecer dentro da área como elemento de surpresa, isso é muito importante hoje no futebol, né? Eu sou o cara que marca e eu sei o quanto é difícil quando um volante vem de trás para invadir na nossa área. Então o Humberto ele dá essa liberdade para mim, ele pede muito para mim estar pisando na área, porque isso pode criar jogadas em que pode decidir uma partida, então eu fico feliz do Humberto dessa liberdade para mim e eu estar podendo chegar para finalizar. Bom dia, Anderson Leite e Jonathan da equipe sonora no lance. Anderson, poucos jogos restam na temporada, né? Aqui na Chape você conquistou um título catarinense, está prestes a subir para a elite do futebol brasileiro e também conquistaram o título da competição. Que avaliação que você faz desse grupo, Anderson? E você, com toda a sua experiência, como controlar a ansiedade nessa reta final? Fala, Jonathan, beleza? Cara, é um sentimento de muita alegria, porque tudo isso, o resultado de ser campeão, de estar ali brigando pelo acesso, é tudo fruto do trabalho dia a dia que a gente tem desempenhado. Então é só valorizar o que a equipe está fazendo, o que a comissão está fazendo, a diretoria está fazendo, o próprio torcedor faz ali nos apoiando em redes sociais, mandando mensagem. Então esse é um fruto coletivo, cara, de muito trabalho, de muito esforço para que possa estar colhendo os frutos hoje e em relação à ansiedade, cara, o Humberto tem trabalhado muito bem isso, a gente está jogando, pensando jogo a jogo, encarando cada jogo com uma final, então não tendo essa ansiedade de pensar em título, acesso, mas sim de vencer a cada partida. Bom dia, Anderson, aqui é Anderson Rodrigo, equipe Nota 10, Rádio Condá FM. Para o próximo jogo da Chapecoense, o que o time pode tirar de ponto positivo que deu certo contra o Paraná na vitória por 2 a 0 e quais são as lições e as mudanças, os principais cuidados que não tem o ponto de vista a equipe precisa corrigir em relação ao Paraná para o próximo adversário, para não passar por dificuldades e conquistar uma nova vitória. Fala, Anderson, beleza? Então, cara, a gente costuma falar que nos 10 últimos jogos do brasileiro, rodada a rodada fica muito mais difícil, são equipes brigando para cair, equipes brigando para subir, então os jogos começam a ser mais competitivos do que no começo. A lição que a gente tem que tirar de positivo é a imposição, cara, a gente entrou disposto a se doar, a lutar, a fazer as movimentações daquilo que foi treinado no dia a dia, então que a gente tenha esse mesmo espírito na próxima partida. E os erros da gente errar o menos possível, cara, coisas que a gente erra no simples, assim, dentro da partida, para que a gente não venha cometer esse erro contra o Brasil e que a gente faça mais uma grande partida e sai vitorioso. Tadeu Costa, Rádio Vanguard FM. Anderson Leite, cara que chegou aí desconhecido, rebaixado com Londrina, e você é rodado também já na Experiente, é um líder positivo que a gente sabe esse ano, sem contato direto assim, mas a gente que tem andanças nessa Chapecoense de mais de 20 anos, sabe de quantos grupos foram formados e montados na Chapecoense. De repente se monta um grupo aí que ninguém dava nada, e com o Humberto e com a união de vocês, deu no que deu. Campeão catarinense, já na Série A, praticamente, com muita chance de ser campeão da Série B, uma fase legal, e falar desse vestiário, eu acompanhei em muitos grupos, repito, o vestiário saía mal, e daí lá dentro de campo a coisa desandava mesmo, várias vezes, mas muitas vezes, né, sabe que a FBS é o que é hoje, por causa de vestiário e de gente profissional de qualidade mesmo. Fale um pouquinho desse vestiário, dessa união, dessas lideranças positivas, é legal isso aí, Anderson? Então, quando eu cheguei aqui na Chapecoense, fizeram essa pergunta pra mim, por ser um rapaz não conhecido no futebol brasileiro, e também por estar vindo de uma equipe que foi rebaixada pra Série C, que foi Londrina, e eu respondi, cara, que igual o Cruzeiro, a Chapecoense caiu também, da Série A pra B, se ali não havia jogadores de qualidade, eu acho que momento difícil na carreira, todo atleta passa, toda equipe passa, ninguém quer passar por isso, mas faz parte da nossa vida. Eu sou um jogador que eu não gosto muito de ficar falando, não gosto de ficar se expondo muito assim, e eu gosto de dar resposta dentro de campo. Então, eu creio que esse ano foi mais ou menos isso, cara, eu procurei estar trabalhando forte, junto com meus companheiros, junto com a comissão técnica, diretoria, que me contratou, que me deu esse respaldo, essa confiança, então eu procurei dar resposta desde campo, então os resultados estão aí pra ser dito. E espero continuar fazendo o meu melhor, que a Chapecoense cresça cada vez mais, cara, então é a gente continuar no mesmo foco, é o ambiente leve que a gente tem dentro do vestiário, aqui não tem vaidade, todo mundo focado com o pensamento, então quando se tem essa união, todos com o mesmo pensamento, os resultados vêm. Então é só enaltecer o trabalho que a Chapecoense tem feito e agradecer a todo mundo por ter me dado essa confiança e hoje está sendo visto por todos.